Roupas fitness, tô separando roupa aqui pra me treinar amanhã e queria dividir isso aqui com vocês, até mesmo porque eu quero tirar uma dúvida Gente, eu compro roupas de diversas marcas, diversas marcas, diversas, porque eu tirei algumas dali do guarda-roupa pra poder escolher uma pra treinar amanhã Aí, queria dividir com vocês que essa aqui é uma tristeza, porque essa roupa eu vi, gostei muito, só que quando eu fui comprar já tinha esgotado Aí, o que que acontece? Meu namorado tinha comprado escondido, escondido, comprou essa roupa, né, pra mim Aí, chegou e tá, achei linda, usei uma vez, até gravei um vídeo, vou deixar o vídeo aqui Para manter as recomendações de higiene E aí 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 Então tudo o que é necessário para manter as recomendações de higiene Pronto, nesse dia gravei esse vídeo, lavei depois, não deixei de molho Esse rosa claro, nunca imaginei na minha vida que desbotaria, mas olha isso Ficou muito feio gente, muito feio Eu usei essa vez, hoje, vou deixar a data aqui de hoje A data que eu gravei o vídeo foi essa data aqui, vou deixar aqui a data, que eu gravei o vídeo e a data que é hoje E olha isso, essa roupa foi cara, ela foi quase 300 reais Se eu não me engano ela estava nesse valor Nunca vi um rosinha claro desbotado Essa eu comprei na Dunashape, já comprei de várias marcas, já comprei Enfim, não sei se a qualidade de lá em geral é assim ou eu que tive a má sorte Eu digo eu comprei né, porque eu ia comprando, mas por um triz ele comprou na minha frente né E ele me deu de presente, amei o presente, amei, o modelo é lindo Ela veste super bem, mas isso aqui foi triste Eu usei só uma vez, essa única vez aí, pra nunca mais Foi descartável né O corte dela é muito bom, o material Em si né, sim, a sensação no corpo, muito boa Mas esse negócio do desbotar gente, foi triste Eu quero saber, já aconteceu com vocês E outra Vocês acham, você tem uma solução como resolver isso gente? Vocês tem meninas, vocês que estão vendo Tem como tirar essa mancha só? É porque aqui a combinação foi infeliz né Apesar de ser linda, não combinou esse tecido que desbota com o tecido branco Eu quero saber, já aconteceu isso com você? Você já conseguiu resolver? Já aconteceu com alguém? Porque né, infelizmente o tecido que desbota, a vida dele é essa De sempre desbotar E eu acho que não tem solução né Não tem solução, foi quase 300 reais jogado no lixo Mas, é isso meninas Se você vê esse daí por aí Achar que o material é parecido Então é registrado, não compensa Não compensa Toda vida eu tenho vontade de usar esse lookzinho Mas foi só uma vez Tava até pensando se eu me arriscava a usar hoje Mas, como é que usa gente? Quando eu vejo Na minha memória, tá pouco manchado E quando eu venho ver Eu vejo isso Tá manchado demais, demais mesmo Foi usado realmente uma única vez Que foi esse vídeo que eu postei Mas foi triste né É isso, quero saber de vocês Já aconteceu com vocês E se tem uma solução Beijos Até o próximo E me acompanhe nas minhas redes sociais Lá eu posto os treinos Posto os looks Posto muitas coisinhas Que talvez interessem a vocês Deixar aqui o meu Instagram Beijo, tchau